Onde eu nasci foi no estado do Ceará, lugar que nós damos mais assim o endereço, nós dizemos Paraipaba, mas eu nasci mesmo num lugar chamado Siricora, que era lá, aquelas terras do meu pai, mas os irmãos dele. No Ceará eu fui no exército, depois saí eu fui da polícia, aí quando eu saí da polícia, que eu todo evidei de menino que eu falava de ir embora para o Amazonas. Aí naquele tempo, por causa de secas lá no Nordeste, o governo estava dando passagem para famílias de ir embora para o Amazonas, se quisesse vir, dava passagem. Aí eu já tinha vontade de vir, me meti no meio de uma família e vim embora. Daí eu baixei e vim para Porto Velho e meu primo Paiva me pediu para eu ir cuidar lá de um garimpo, que tinha um garimpo lá na serra dele, e ele me pediu para eu ir lá para o garimpo, tomar conta e gerenciar o garimpo. Aí nessa ida deu lá para o garimpo, um dia eu ia com um senhor chamado Guilherme, num varador dentro da floresta, da floresta, aí ele olhou assim para um lado e disse assim, rapaz, mas esse cipó aqui, não sei o que e tal. E foi lá, pegou um teçado dele e tirou um pedaço assim do cipó, aí ele disse, Braga, você já ouviu falar no cipó chamado Mariri? Eu disse, já. Aí ele contou a história que ele conhecia, ele era do Daime e conhecia já aquele cipó, eu contei também a minha história e a vontade que eu tinha de beber, o chá. Aí ele disse, Braga, eu agora no Véspera de São João, eu vou no Acre, vou lá no Mestre Urineu, e quando eu vier eu vou trazer cinco litros de vegetal, aí tu bebe mais eu. Aí nós acertamos. Ele foi, quando ele chegou, fui para a casa dele, cedo. Nesse dia, a primeira vez que eu vi o Mestre Gabriel, o Mestre Gabriel estava lá. Eu vi tanta coisa bonita naquele dia, inclusive a Rainha da Flaugélica, que me encantou, a Escola do Vegetal. Cantou mesmo. Foi com o talento mesmo de mostrar, mas para mim foi uma coisa muito boa, porque eu fiquei encantado com o Vegetal, vi o Vegetal com o Sr. Guilherme três vezes, aí acabou, ele não sabia quando era no Acre para trazer outro Vegetal, a Dionéia bebeu o Vegetal com o Mestre Gabriel, primeiro que eu, a mãe dela já conhecia o Mestre Gabriel, e lá pelo ar que a mãe dela já tinha bebido o Vegetal. Já tinha bebido o Vegetal também, aí eu fiquei encantado com as coisas do Vegetal, aí ela disse, Braga, que perto é um senhor que dá essa bebida. É mesmo, rapaz, é. Aí eu me informei tudo com ela e tal. Daí eu fui lá. Quando eu cheguei lá, era aquele homem que eu tinha visto lá, o Mestre Gabriel. Eu disse, ah, esse senhor que estava lá no Dário, não acredito. Aí ele mandou eu entrar, o Bibio Vegetal. O Bibio Vegetal com o Mestre Gabriel nove vezes para poder ter borracheira. O Bibio Vegetal não tinha nem sombra de borracheira. No dia que eu senti a borracheira, eu não senti nem que estava de borracheira. Eu vi aquela luz, aquela luz limpa, aquela luz fina, aquela luz bonita, que eu até imaginei assim, essa luz aqui é mais bonita do que aquela que eu vi lá. Daí começamos. Fui da meada da história. O Mestre Gabriel, a palavra mestre cabe bem mesmo. Era aquele amigo, era aquele que doutrinava, era aquele que ensinava e era aquele que corrigia quando precisava. Professor Mestre. Eu via as palavras, antes dele falar, eu já sabia que ia lhe falar a adiação das palavras. Porque quando a gente está dentro da luz do Vergnetal, não tem esconderijo, o que se apresenta de ver. Eu só tenho a agradecer a União e todo esse povo que gosta da gente, que dão força a gente para seguir, que tem essa maneira do querer ver a gente. Para mim, essa é uma das coisas mais importantes que a gente tem na vida, principalmente quando a gente sabe receber, para depois distribuir com os outros também. que vale a pena seguir a União do Vergnetal. Vale a pena se dedicar à União, porque a União é o caminho de Deus. E a pessoa se dedicar à União, o coração aberto, para seguir a União do Vergnetal, cuidar de si e dos outros quando tiver podendo, mas de uma maneira para auxiliar. Coisa mais bonita da vida, para nós se dedicar a aprender e lutar para ter é a humildade. Porque pela humildade é o único jeito de eu chegar a Deus, o Grande Senhor é pela humildade. Porque é uma das coisas, assim, importantes na vida do ser humano, ele pelo menos se conhecer a si mesmo. Saber quem eu sou. Quem eu sou. Quem eu sou.